E aí, eu sou Rick, tudo suave com vocês? Hoje eu vou mostrar como você vai linkar sua conta do Dead Frontier 1 com o Dead Frontier 2 Pra você poder ver algumas skins, dependendo do que você tem na sua conta do Dead Frontier 1 Por exemplo, o nível, se você tiver nível máximo lá, 325, você vai ganhar essa skin aqui, da Dusk Enforcer Se você tiver a Wrath Cannon ou a Gal-19 com Bala Infinita, você vai ganhar a Nine Cutter, a Long Shot, a Hammerhead, a Paint Shot e a Double Shot Se você tiver a Wrath Cannon e a Gal-19 e não tem a Nunes Infinita, seja normalzinho, você vai ganhar a skin da Desert Ratchet e da Yuziel A Corpse Shooter e a Ironside você consegue se você já comprou Ghost Armor alguma vez aí na sua conta Pra você pegar o set da Nomad Mash, você precisa pegar nível 20 pra ganhar as luvas e botas 50 pra ganhar calça, nível 100 pra ganhar camisa, nível 200 pra ganhar o capacete Se você tiver qualquer peça, arma ou colete ou qualquer coisa de Dusk ou ex-Dusk no DF1, você vai ganhar esse setzinho aqui O Vengeance Guard, você precisa ter essa skin no DF1 também, pra ganhar ela no DF2 E a cabeça de abóbora, você tem que ter o Ultra Boost no DF1, se já teve alguma vez, não sei como é que é o Ultra Boost, mas é isso aí Vai ficar por 200 créditos E pra ganhar essas coisas, você precisa ter os itens que pede no seu inventário Não pode estar na loja, nem no Storage, no seu banco, no seu baú lá no DF1 Tem que estar tudo no inventário, tem que estar tudo no inventário pra poder contar quando você for passar pra UDF2 Então vamos lá, aqui é só você botar seu login Logguei aqui numa conta que eu ainda não tinha reivindicado as coisas dela, não tem nada aqui O que tiver aqui no seu Storage, que for uma dessas coisas pra você reivindicar Tipo, HL19 ou RefCanon Aí já arrasta logo aqui pro teu inventário Toma aqui no Marketplace Olha se tem alguma coisa vendendo aqui Se tiver HL19, RefCanon ou qualquer outra coisa Lá das recompensas Cancela, deixa aqui no teu inventário bonitinho Aqui no Private também, dá uma olhada se tem alguma coisa Quando você tiver tudo no teu inventário bonitinho Eu acho que equipado conta também, eu não tenho nada de interessante aqui É só pra mostrar pra vocês Nem nível eu tenho Só vou ganhar a bota e a luva por causa do nível 20 que eu já peguei Você vai entrar nesse link aqui, eu vou deixar ele na descrição pra ficar fácil Pra vocês Abri o link Logo a tua conta Aqui você vai colocar o e-mail da sua conta do DF2 Beleza? Não é do DF1 Se for o mesmo e-mail, beleza Pode ser Aí você vai colocar o e-mail do DF2 E vai repetir o e-mail do DF2, beleza? O mesmo e-mail aqui e aqui, certo? Ganha a skin da bota e da luva de Nomad Pra eu ter pego o nível 20 já Não ganhei crédito nenhum porque eu nunca coloquei crédito nessa conta O nick dessa conta foi reservado pro DF2 Ninguém vai conseguir criar um personagem com esse nick E uma coisa muito boa É que você pode linkar outras contas com a sua do DF2 também Feito eu fiz Eu tenho a minha conta principal e essa daqui Eu conectei as duas com a minha conta do DF2, tá ligado? Se você conhece alguém ou tem alguma conta secundária e tem muita coisa Ou que não tenha quase nada feito essa minha Que eu só ganhei a luva e a bota mesmo Você pode fazer isso várias vezes, tá ligado? Você pode botar 5 contas aí na sua do DF2 pra você ganhar várias skins E cuidado pra não errar o teu e-mail Se não, já era Coloca certinho, verifica se tá tudo certo E por exemplo, eu tô aqui em nível 39 Acabei de reivindicar e eu ganhei só a luva e a bota Eu posso continuar jogando com essa conta Eu vou upando, pego nível 50, 70, 100 Aí quando eu chegar, os requisitos pra poder reivindicar e ganhar outras coisas Mais skins Ou, sei lá, eu libero a loja Dust e consigo comprar coisas da loja Dust Aí eu boto os itens Dust no meu inventário Venho aqui e faço o link de novo Com o mesmo e-mail do DF2, beleza? Se for a mesma conta, você pode linkar de novo pra poder ganhar as coisas novas Que eu liberei quando eu peguei nível 50 Quando eu comprei coisa da loja Dust, sacou? Agora é só abrir o teu DF2 Faz login aí na tua conta Agora é só abrir seu inventário Vai em cosméticos Tá aqui Botas e luvas nomad Esses três aqui eu já tinha Ganhei mais esses dois porque eu linkei a conta secundária Nessa conta aqui Vou equipar aqui pra quem quiser ver, né? Essa aqui é a luva A bota Essa aqui Já alguma coisa A calça é essa aqui Olha lá Rapidinho você faz o link aí com a sua conta do DF Na sua conta do DF2 Qualquer dúvida deixa aí nos comentários Que eu respondo todo mundo Entra aí no Discord Primeiro eu comentar no vídeo Ganha 15k no DF2, hein? Prepara os dedinhos aí e manda um comentário Valeu, compartilha Taca o gnomo no like E é nóis Valeu